Oi pessoal, todo mundo bem? Todo mundo na Pai de Cristo? Pessoal, vocês estavam me perguntando a respeito da casinha do caseiro e hoje o pedreiro não veio e eu resolvi mostrar ela pra vocês hoje aqui. Vamos mostrar lá pra vocês agora, me acompanhem. Antes de mostrar, gente, ó, quero agradecer a cada um de vocês. Vão lá, curtam, compartilhem o vídeo, viu? Nas suas redes sociais. E vou mostrar pra vocês aqui agora uma máquina, gente, que ajuda bastante na construção, ó. Isso aqui é a famosa betoneira. O nome é betoneira. Tem gente que chama bitoneira, né? Mas o nome é betoneira. Então isso aqui é muito rápido, gente. Você faz um traço de massa rapidíssimo. E eu vou mostrar aqui pra vocês, começando aqui, ó. Da fossa. Pela fossa. Vamos lá ver a fossa, como é que ficou. Eu mostrei pra vocês um fio e um outro, um no fio anterior. Que o rapaz descarregando o material pra fazer a fossa. Olha como ficou a fossa, gente. O que é que eu ribe aqui pra mostrar pra vocês? Vou ribar. Nossa, amor. Pesado, viu, gente? Ai, lá dentro tem pedra. Eu coloquei um seixo no fundo. Tá bom, velho. Misericórdia. Tá doido. Aquele seixo ali, gente, ele ajuda a absorver, tá? Então aqui ficou dois metros de fossa. Como vocês podem ver. E ficou muito bem feitinho, gente, a fossa, ó. Ficou bem caprichada. Fossa, gente, é pesada, viu, a tampa. Misericórdia. O jeito todo. A gente fez nessa fossa aqui, gente, porque a gente tem uma fossa lá embaixo. Então fica muito longe. Como o vaso ficou aqui, assim, mais ou menos. Dá mais de cem metros, gente. Então é uma distância muito longa. Então não ia, ó. Achei que não ia ficar eficaz. Aqui, ó. É a caixinha de gordura, né, que fala. Aqui vem todos os dejetos da pia, né, do vaso, tudo. Cai aqui. E daqui eles vão pra fossa, sabe? Que faz uma tampa. Bem tampadinha. Ali, aqui, como vocês podem ver, é a pia. E aqui tá passando a água. Tá manhando pra competir, né? E agora nós vamos entrar aqui dentro da construção, gente, pra vocês verem como que tá ficando lá mesmo. Eu vou mostrar a obra aqui pra vocês como é que tá o andamento, tudo certinho. Porque tem muita gente me... Digamos assim, questionando, né, a respeito da obra que tá demorando. Mas é demorado mesmo, gente. Peço que vocês tenham paciência aí mais um pouquinho. Pedreiro não veio hoje, ó. Logo ele vai se encerrar, tá? Então a gente começa aqui pela escadinha, tá vendo? Aqui ficou muito alto. Como aqui ficou muito alto, eu pedi pra ele fazer uma escadinha pra gente subir, né? Pra não ficar muito alto pra você subir. Aqui o piso ficou queimado. Até é sujo, gente. Tô mostrando pra vocês assim. Não terminou, hein? Pode ver aqui tá a baguncinha do pedreiro, tá a botina dele, os cocos. Que bebe café toda hora. Toda hora ele toma café, gente. E aqui a gente colocou um tanquezinho também, que é pra eles lavar roupa, né? Aqui foi a máquina deles aqui do lado, que é tomada ali. E um tanquezinho, que eles são só duas pessoas e um garotinho. E é o suficiente pra eles, né? E agora nós vamos entrar aqui. Só abrir a janela aqui pra vocês verem. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Aqui vai compor a cama deles aqui. Eu fiz o quartinho já com a suíte. É pequeno, gente, mas é como se diz. Acaba uma cama e um guarda-roupa aqui tranquilamente. Então, essa, esse é o quarto. E agora nós vamos pro banheiro também, tá vendo? Vamos pro banheiro. Tá quase pronto também. Esse é o chuveiro, que eu ainda não coloquei, tá? Esse chuveiro aqui. Aqui tá o vaso, já funcionando. Beleza. Aqui a gente colocou um lavatóriozinho. Por que que ficou assim, amor? Ele que ficou, deixou a borracha? Não, não é sujeira, não. E aqui o... Aqui vai ser o chuveiro, né? Como vocês podem ver, a gente colocou cerâmica até mais ou menos um metro e meio, mais ou menos. Ficou muito bom o banheiro, gente. Eu gostei. Acho que eles vão gostar também. Mostra aqui pra eles direitinho como é que tá. Tá sujo, gente. Agora tem que lavar, né? Fazer um... Falta os acabamentos todos ainda, né? Isso, falta um pouco de acabamento. E aqui cabe também muita coisa aqui nesse cantinho, né? Uma caixa, uma cômoda. É. Um corredorzinho. Nossa, ficou muito foi boa a casinha, amor. Pegado, né? Ainda falta rebocar ali aquela... Em cima, ali, um pedacinho. Ó o beral, eu gostei demais desse beral, viu, amor? O beral aqui ficou 60 centímetros de beral. Ficou muito bom o beral. Tá sujo, mas... Sujo, mas é assim mesmo. Construção não tem... Depois tem que limpar aqui, dar uma faxina geral. O povo poder vir. Que senão nem vem, né, amor? E a gente não gosta também de muito lixo aqui, Bera, na casa, não. Porque aqui, Bera, na casa tem que ser limpo, gente. Ó lá, amor. Tem uma azedinha bem ali. Vamos lá no meu pé de azedinha aqui, gente. Ele não tá carregando mais que os pedreiros chupa também, né? Eita, é verdade. Ali embaixo, amor. Nossa, tem muito ali embaixo. Olha o tamanho, gente, desse aqui, ó. Esse aqui é um azedinho. Esse pé de azedinho a gente comprou lá no seu Benevides. Foi. Olha o tanto aqui, gente. Tem muito verde, tem muitos... Ó, que tá agora pequenininho, ó. Olha só. Tem que molhar ele aí. Ah, eu molho isso aqui todo dia. Tá quente pegando fogo. Tem que pôr na geladeira. Gente, isso é uma delícia, viu? Vocês precisam de ver o tanto que isso é gostoso. Olha, pessoal. Aqui, como vocês podem ver, ó. Tem uma sujeirinha básica. Mas é como a gente falou pra vocês. Isso aqui não terminou ainda. Quando terminar, a gente vai pegar, vai limpar isso aqui tudo. É lixo demais que fica, ó. Tá vendo? Olha ali no chão. Mostra ali no chão pra vocês verem. É, o lixo mesmo dá o resto. Tem muito lixo, gente. A porta tá ali tirada porque... Ele ainda não colocou a porta porque... Ainda tá mexendo lá dentro. A porta vai ser essa aqui. E eles colocam a porta no chão mesmo, gente. Eles não tem dó, não. Deixar ela encostada no chão, ela enferruja. Mas é assim mesmo. Aqui é só a gente mesmo que faz isso. Pra cuidar, só nós. Pra cuidar, é só a gente. Pessoal, então, eu quero agradecer a cada um de vocês aí, tá? Que gostou desse vídeo. E os que não gostaram, também da próxima gente vai caprichar mais, tá? E aí, então, eu agradeço a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E conforme a gente for normalizando aqui a questão de limpeza, o acabamento, eu vou tá mostrando pra vocês. Talvez, gente, eu acho que semana que vem, talvez já tenha um caseiro aqui já com a gente. Ajudando a gente. Eu já tô com um rapaz em mente. Já tô mais ou menos procurando. Tive tempo pra isso, graças a Deus. A gente não pode arrumar também as pressas. Tem que orar e pedir muito a Deus. Porque hoje é muito perigoso, né? Arrumar pessoas assim que a gente não conhece direito. Então, eu peguei informação. A família, o pessoal que vai vir pra cá é um pessoal de família boa. Então, e é isso, gente. Eu quero agradecer, né? Como eu falei. Pessoal, pra vocês, eu tanto que a gente gastou aqui, que a gente teve que interromper o tratamento, né? Que nós estamos fazendo pra engravidar, né? Da fertilização. Pra se dedicar somente a esse aqui. Porque senão ia demorar mais. Porque a gente não tem o dinheiro pra fazer os dois ao mesmo tempo. Então, a gente tem que terminar um e depois continuar o outro. Então, a gente deu prioridade agora, esse mês, pra esse aqui. Porque já, pessoal, como eu falei, né? Vocês já estavam já cobrando. E a gente tinha que cumprir, né? Porque foi uma palavra que a gente deu. E palavra a gente não volta atrás, né? Tem que cumprir. Então, a gente deixou de fazer o tratamento pra fazer a casinha do caseiro. Vocês entenderam, né? Como é que é? Então, é uma coisa de cada vez. Não pode fazer tudo de uma vez. Quero perguntar também pra vocês, gente. O que é que vocês acharam da construção? Vocês querem que mude alguma coisa? Espero que não, gente. Pensem. Eu já gastei demais aqui. Além do que nós podíamos gastar. Mas é assim mesmo. A gente tem que fazer bem feito, né? Não pode fazer de qualquer jeito. Então, eu quero agradecer a vocês novamente. Esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dê um joinha. Curta. Compartilhe nas suas redes sociais. E fiquem todos na paz de Cristo. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal